A ministra da Justiça apresentou esta sexta-feira ao Parlamento a proposta de lei que reformula o Serviço de Inspeção Judicial, um serviço fundamental do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que tem a missão de acompanhar, inspecionar, avaliar e fiscalizar as atividades dos tribunais. Em 2015, a Assembleia Nacional aprovou o novo regime jurídico de inspeção judicial. Em 2019, foi feita a primeira alteração que visava clarificar as competências próprias do Serviço de Inspeção Judicial e as competências de cada uma das categorias de inspectores. A referida alteração pretendia também promover o mérito profissional dos magistrados judiciais. Atualmente, tendo em conta o problema da morosidade da justiça, o governo decidiu reformular o figurino de funcionamento da inspeção judicial e da inspeção do Ministério Público. Para que haja mais produtividade na magistratura e para que se melhore a questão das pendências processuais. E esta manhã, a ministra da Justiça, Joana Rosa, apresentou a proposta. Precisamos, no quadro do processo e do projeto ou do plano estratégico de redução de dependências, tomar uma série de, eu diria, medidas legislativas e não só visando continuar a trabalhar para que a justiça possa continuar a ser cada vez mais justa, mas que ela seja também efetiva, que seja, eu diria, prolatada a tempo, para que os cidadãos possam ficar menos tempo à espera de uma decisão judicial. Para isso, está-se a querer reforçar os serviços de inspeção, longe da intenção do controle, eu diria, porque há questões que nem os Conselhos Superiores terão atribuições para fazer designadamente a questão que tem a ver com a garantia da independência das decisões judiciais, mas há que haver, eu diria, uma avaliação, o seguimento, o relatório sobre as ineficiências constatadas durante as inspeções para que possamos melhorar a prestação na justiça. A aprovação da referida proposta de lei sobre o serviço de inspeção judicial exige a maioria de dois terços dos deputados presentes.